O campeão do Norte o pensamento nosso era sair daqui com os três pontos, não conseguimos, tivemos algumas diversidades na partida, e acredito que isso foi fundamental para a gente não sair daqui com um resultado positivo. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu sou eu quei aqui, nós temos que ser um gol para a frente e depois de fazer o que fazer. Eu acho que o time da time de jogar está muito forte. Apenas não é um gol para a frente, mas não é possível. Na primeira, o gol foi um gol para a frente. Vamos ver se ele não se sentiu. Eu vou para a frente novamente. Novamente o lance do gol? Eu recebi um passe do meio de campo, consegui ir para cima do zagueiro, vi a passagem do Dudu também do lateral direito, consegui fazer o passe, e aí ela acabou chegando no lateral direito, acompanhei a jogada, ele cruzou, e o zagueiro tentou tirar bola, o coloquei o pé ali e acabe sendo abençoado ali com o gol. T Folha na présentada foi um bom пожалуйста, ele foi bom para o pão para o zagueiro. E eu me perdoei over todo, nos callos com o racAF e galera do destino, me põe recoveres algumas coisas, Então, eu vou dirigir aqui, para mim do interface, e depois disso, a pênalti na área, e a posição que eu vou chegar na forma de fazer a se encontrar. Então eu vou fazer o ponto de frente, eu vou fazer o ponto de frente em bairro, por isso é muito diferente. Com a colaboreado deither, A sua combinação com o Dudu foi espetacular, vocês estão melhorando bastante o entrosamento, como é que está aí? A sua combinação com os dois, os dois, ele pode ser conseguido, a combinação para o seu jogo. O Dudu, a gente já é muito mais apto. O Brasil, a gente também não tinha um time de jogar pra lá, mas uma vez que a gente já está jogando na hora e, a gente já estava jogando pra lá. Eu acho que ele é muito feliz e ele é muito feliz. Ele é muito bom para poder fazer um movimento. Então, eu acho que ele ainda mais se torna o姿勢. Obrigado. Obrigado. A gente vai ter o seu final. Obrigado.